A nossa viagem pelo Portugal Saboiano inicia-se no centro do país, na cidade de Coimbra. Cavaleiro Mauriciano Dr. Ponses de Carvalho irá explicar como começou o Reino de Portugal. A relação de Portugal com a Casa de Saboia iniciou-se com o primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que casou com o D. Amafalda de Saboia. A nossa primeira rainha, a mãe da pátria portuguesa, fez uma grande obra, apesar de nunca ter saído desta bela cidade de Coimbra, porque construiu e apoiou várias estalagens no norte de Portugal. Teve sete filhos, entre eles o segundo rei de Portugal, e foi uma relação profícua que deu origem e que abriu as portas a outras rainhas, também da família de Saboia, que se uniram à coroa portuguesa. Santa Mafalda de Aroca, neta da nossa primeira rainha, Mafalda de Saboia, a quem os cavaleiros de São Maurício e São Lázaro têm prestado a sua devoção, se encontra sepultada em Aroca, e temos todo este interesse, como cavaleiros de São Maurício e São Lázaro, de estreitar as relações e relembrar as relações que existem entre a Croa de Portugal e a Casa de Saboia, longínqua da origem da fundação do nosso país, longínqua de quase nove séculos. Enquanto cavaleiro da Ordem de São Maurício e São Lázaro, sinto um enorme orgulho, como português, de ver o meu sangue misturado com a família de Saboia e de me encontrar aqui junto ao túmulo do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, e saber que nesta mesma igreja se encontra sepultada a nossa primeira rainha, a nossa mãe da nossa pátria, Dona Mafalda de Saboia. O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, existem informações figo-dignas, que foi iniciado por Dom L. Dom Afonso Henriques e por sua esposa, Dona Mafalda de Saboia. Portanto, esta cidade tem esta igreja matriz, com esta incantibleza, onde estão sepultados os primeiros reis da nossa pátria, precisamente graças a essa brilhante mulher que foi Dona Mafalda de Saboia. Enquanto cavaleiros das ordens dinásticas da Casa de Saboia, cumpro-nos estudar, recordar e homenagear esta longínqua relação entre a Casa de Saboia e a Coroa de Portugal, recordar grandes vultos destas duas linhagens tão nobres, europeias, que tanto contribuíram para a construção de um mundo melhor e de uma Europa melhor. Continuando em Lisboa, estamos agora num dos maiores mosteiros construídos na capital, São Vicente de Fora. Iremos entrar para ver o Panteão Real, onde está a cripta da que foi rainha de Portugal, Dona Maria Francisca de Saboia. Foi a segunda rainha portuguesa Saboia e teve um papel importante na história de Portugal na fase da restauração. O casamento aconteceu numa fase em que ainda não estava assinada à Páscoa Espanha. Na altura era primeiro-ministro o todo-poderoso conto de Castelo Melhor, que muito se empunhou neste casamento. Houve outras hipóteses, pensou-se no casamento de Dom Afonso VI com a grande-moiselle filha do Duc d'Orléans, mas este casamento significou uma aliança não só francesa, mas também à Casa Italiana de Saboia. Esta rainha veio ter um papel ímpar na história de Portugal, por dois motivos. Não só porque foi a única rainha que foi mulher de dois reis, Dom Afonso VI e Dom Pedro II, como também foi uma rainha que teve um papel político relevante na época, tendo-se apoiado muito no papel, na fação que dirigiu Portugal da altura, liderada, de certa forma, pelo Duc de Cadaval. Mas onde pontificavam outros nomes importantes da restauração, como o Marquês de Marial, o Conde de Sarzedas ou o Conde de Vila-Flor. Trata-se de uma rainha que deu a Dom Pedro II uma filha, a Princesa Isabel, que esteve para casar de novo com o Saboia, o que permitiria, nessa fase, a união dinástica entre Portugal e a Casa de Saboia, o que depois acabou por não se concretizar, tendo sucedido os filhos do segundo casamento de Dom Pedro II. Morreu no Padácio da Palhavã e foi sepultada, na altura, no Convento das Francesinhas. Houve algumas ligações familiares na época entre a nossa família e a Casa de Saboia, uma vez que o Conde de Vila-Flor, como era general da restauração, participou no Conselho de Estado e da Guerra e privava na corte na altura, tendo mesmo sido nomeado pelo seu segundo marido, vice-rei do Brasil, o que não chegou a se concretizar, porque morreu entretanto. E, por coincidência, acaba por repousar junto deste panteão, descendente do Conde de Vila-Flor, o Duc da Terceira, que, vivendo noutra época totalmente diferente, acabou por ser aqui enterrado. Este Convento das Francesinhas é importante, uma vez que demonstra que esta rainha teve também um papel religioso relevante, tendo, aliás, trazido de Itália uma relíquia ao braço de São Maurício, intimamente ligada à Ordem, que hoje ainda está na posse da Delegação Portuguesa da Ordem, e também, como era tradição das rainhas da Casa de Saboia, uma relíquia do Santo Sudário. Durante o século XVIII, várias circunstâncias políticas resultaram numa maior aproximação diplomática e comercial entre o rei da Sardanha e as rainhas de Portugal, conforme a Convenção de 1787, com sua majestade de Vítor Amadeu e a rainha de Dona Maria de Portugal. Estamos na cidade do Porto, no Norte de Portugal, cidade escolhida por sua majestade, o rei Carlos Alberto de Saboia, em 1849, para servir de exílio. A casa onde hoje é um museu romântico foi palco dos últimos meses da sua vida, onde viria a morrer. Estamos na Quinta de Entre Muros, do Porto, onde foi residência do rei Carlos Alberto de Saboia, e, em 1849, o rei exila-se nesta mesma casa, onde vive pouco mais de um mês e meio. Temos aqui um retrato do rei pintado em Itália, que representa no seu fundo a cidade do Porto e foi oferecido à cidade como prova de gratidão pela sua presença aqui na cidade do Porto. O rei ostenta, neste famoso retrato a óleo, a Ordem de São Maurício e Lázaro e a Ordem da Santíssima Anunciação. Após a morte do rei aqui nesta casa, é, digamos assim, posto o seu hábito de grão-mestre da Ordem de São Maurício e Lázaro e é colocado num barco para Itália. Bem perto desta casa, no Palácio de Cristal, no seu jardim, está e foi erguida uma capela em sua memória, já feita num período posterior à sua saída da cidade do Porto. Aqui no Palácio de Cristal do Porto, encontra-se a Igreja Memorial ao rei Carlos Alberto. Poucos anos depois da morte no Porto do rei Carlos Alberto, o seu filho visita a Universidade de Coimbra, onde é recebida apoteoticamente pelo povo da cidade, onde por noite concede a diversos académicos da medieval universidade o grau de cavaleiro da Ordem de São Maurício e Lázaro. Encontramos-nos na residência oficial da Sua Majestade, a Rainha Maria Pia de Zagóia, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. A Rainha Maria Pia de Portugal é certamente das figuras mais carismáticas e mais emblemáticas das rainhas portuguesas do século XIX. Ainda hoje desconhecida para muitos portugueses e para muitos estrangeiros também, e sobretudo ligada a uma imagem que a historiografia da República quis depois criar de uma mulher perdulária que só pensava em comprar vestidos e comprar obras para o seu palácio onde habitava, o Palácio Nacional da Ajuda. É óbvio que a Rainha fez muitas compras, adquiriu muitas obras de arte, que felizmente fazem hoje parte do espólio do que é a casa-mãe em termos de palácios nacionais, em termos de coleções, mas há muito mais por detrás desta figura. Não foi a primeira vez que a Casa Real Portuguesa se ligou à Casa Real Italiana, não é por acaso que o segundo filho da Rainha, a Dona Maria Pia, se vai chamar Afonso, em homenagem ao primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique, que casa com uma princesa italiana, Matilde ou Mafalda, e esta rainha chega ao nosso país para casar em 1862 com o rei Dom Luís, que não tinha sido preparado para ser rei, era o segundo filho de Dom Fernando II e de Dona Maria II, mas após a morte do seu irmão Dom Pedro V, o seguinte era Dom Luís, na ordem de sucessão, e casa-se, sobe ao trono e depois vem a casar, de facto, com uma princesa católica italiana, Maria Pia, que chega muito nova ao nosso país no dia 5 de outubro, curiosamente será no mesmo dia 5 de outubro de 1910 que essa rainha sairá do nosso país para o exílio, e durante os anos que esteve no nosso país, esta figura esteve sempre muito próxima, e sabemos hoje, com um papel político também bastante importante. Vários historiadores têm apontado já que o ministro Fontes Pereira de Melco vai estar muito ligado ao desenvolvimento do país já no período liberal, portanto é uma rainha constitucional, tal como o rei Dom Luís, tudo isto se passa na segunda metade do século XIX, se por um lado Fontes Pereira de Melco vai ensinar o rei Dom Luís a governar, é também dito que a rainha Maria Pia vai sempre acompanhar o marido e ensiná-lo a reinar. É muito interessante que na documentação existente entre a rainha e o seu marido, ela aconselhou sempre a tomar as melhores decisões e por várias vezes, sendo ela uma princesa da Casa de Itália, que tinha aliança com, é preciso não esquecermos que Itália era uma das principais monarquias europeias da época, com aliança com a Casa de Áustria, com a Casa de Alemanha, e por várias vezes a rainha não é o monarca que trata ou que pede diretamente para interceder junto de assuntos que eram gnéficos para o país. Portanto, há um lado mais desconhecido desta figura e há um lado muito interessante de todos aqueles que a conheceram, é a postura desta rainha. Há, inclusivamente, por várias vezes a designação de que a rainha Maria Pia sabia ser rainha. E sabia ser rainha não só no seu porte, na sua majestade, na forma como se apresentava, mas também na sua generosidade. São conhecidas as várias obras assistenciais a que está ligada, não só pela cidade de Lisboa, mas por vezes tomando a iniciativa, indo contra as opiniões dos ministros, estou-me a lembrar do incêndio do Teatro Baquê, em finais do século XIX, no Porto, e que a rainha vai imediatamente para o Porto, contra a opinião de todos, ver o que é que é preciso fazer, é uma mulher de iniciativa, é uma mulher de ação, e tem sempre grandes preocupações humanitárias e de solidariedade. Temos como pano de fundo a Vila Itália, residência oficial em Cascais do Último Rei de Itália, Sua Majestade o Rei Humberto II de Sabóia, exilado desde 1946. Estamos perante a terceira e última residência oficial de Sua Majestade, o Rei Humberto II de Itália, que foi aquela que eu sempre conheci, porque foi exatamente concluída no ano em que eu nasci, em 1952. Aqui viveu durante muito tempo o Rei Humberto, fez daqui não só a sua residência oficial, como também a sede da sua chancelaria. De certa forma, era aqui que se reuniam os monárquicos italianos que vinham a Portugal por causa dele, e foram muitos, durante muitos anos. Foi aqui que, de alguma forma, se centrou o foco cultural de que ele foi pivô, e que deu origem a uma série de obras conhecidas, designadamente as obras que falam sobre a ordem da anunciada. E, por conseguinte, esta casa tem uma importância crucial para o nosso país, e até para o Conselho de Cascais, não é por acaso que ela foi considerada classificada. Estamos agora perante um busto de Sua Majestade, o Rei Humberto II, também ele localizado aqui, junto do busto da sua avó, no Museu Conde Caste de Guimarães, nos jardins do museu, e que foi oferecido pelo Professor Alteza Real, o Príncipe Vitor Emanuel de Saboia, para comemorar, por assim dizer, o apoio, a devoção, com que o município de Cascais e as suas gentes acolheram o Rei e a sua família, a família real toda. Não me refiro apenas ao Rei, mas à família real. Toda a família real italiana foi aqui muito bem recebida, e, portanto, para que fique memória, que era querida dos cascalenses, mas também de todos aqueles estrangeiros que nos visitam, e esta estátua é fotografada por milhares e milhares de turistas, designadamente italianos, que vêm aqui a Portugal e que vêm conhecer esta história, e foi por isso que a sua Alteza Real, dizia eu, doou esta história que achámos que o busto devia ficar junto do busto da avó, e é assim que aqui fica representado. Esta avenida foi uma das grandes iniciativas que nós tomámos em homenagem à sua magistrada ao Rei, Humberto II. É uma das principais avenidas do centro de Cascais. Começa aqui nesta rotunda e passa em frente à Vila Itália, passa pelo Museu Conte Caste Guimarães, onde está o busto e vai até ao Guixo, e portanto é uma grande avenida de Cascais. Tem este nome, graças à nossa iniciativa, designadamente, depois de ter sido eu próprio vereador da Câmara de Cascais. Foi uma proposta que se apresentou à Câmara e que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Cascais, designar a rua com o nome de sua magistrada, mas há um aspecto que torna esta iniciativa particularmente importante. Era Presidente da República o Dr. Mário Soares e o Dr. Mário Soares, convidado que foi para presidir a cerimónia da sua inauguração, não só aceitou com entusiasmo, mas ele próprio se dispôs a convidar o Embaixador de Itália para as cerimónias oficiais juntamente com o Príncipe. Bom, como sabem, naquela altura havia uma hostilidade oficial do Estado Italiano relativamente à família real, uma vez que depois de 1945 tinha sido aprovada uma lei de cassação da nacionalidade, quer do próprio rei, quer da sua descendência. E portanto, sendo europeus, nem sequer em Itália podiam entrar. E esta foi a primeira iniciativa, a primeira, e ficamos a dever isso ao Dr. Mário Soares também, em que o representante da República Italiana esteve no mesmo palanque, que foi posto ali em frente, com sua Alteza Real, reconhecendo-o obrigatoriamente, porque a seguir vieram aqui ambos, ambos, Sr. Presidente, o Príncipe, de tirar a bandeira de Sabóia, da Casa Rá, que cobria, e a da Câmara, que cobriam este monumento. E, por conseguinte, não só tem este aspecto de gratidão, de gratidão relativamente à... Foi isso que o Dr. Mário Soares disse, Portugal tem um preito de gratidão em relação ao rei, porque nunca, nas horas piores do pós-25 de Abril, o rei quis arredar a pé e ele próprio lhe o disse, pessoalmente, que não se ia embora, porque nas horas boas e nas horas más, esta era a sua terra de adoção, e por isso mesmo, tendo-se comportado com o civismo, com a galhardia, com a honradez, que era característica deste senhor, que era um grande senhor, houve aqui uma homenagem, não é só camarária, nem só nacional, foi uma homenagem internacional. Foi uma homenagem internacional. Tiveram presentes pessoas e representações de toda a parte e eu posso-vos garantir, há fotografias e filmes disso, milhares e milhares de monárquicos italianos vieram propositadamente a Cascais para esta cerimónia de inauguração. A popularidade do rei era um facto consistente, vendo-se nesta fotografia tirada num concurso hípico em Cascais por volta de 1950, o mais medalhado português em Jogos Olímpicos, o coronel Luís Falcão Mena e Silva e os herdeiros da Coroa de França e Sua Majestade, o rei Humberto II. Fomos recebidos em Sintra, com a cortesia e amabilidade conhecidas na Casa do Chefe da Casa Real Portuguesa, Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte Pio de Bragança, Cavaleiro Grande Cruz da Ordem de São Maurício e Lázaro. Eu lembro-me do rei Humberto desde criança. O meu pai era muito amigo dele. Assim, como podem verificar aqui no quadro, recebeu a ordem da anunciata. E nós, de vez em quando, estávamos com o rei Humberto, já depois da morte do meu pai, jantávamos com ele, normalmente no restaurante o Murchacho, o Guincho. Também tive conversas muito interessantes com ele e com a irmã, claro, a Rainha Joana, da Bulgária. Achei-me uma pessoa absolutamente notável, não só muito simpática, como muito santíssima, que dava ótimos conselhos e que, enfim, fez falta a todos os amigos e toda a família quando morreu. Por outro lado, a vinda dele a Portugal trouxe muita gente interessante. Vieram médicos, vieram especialistas de vários assuntos. Havia sempre pessoas que passavam cá uns meses a acompanhar o rei e depois voltavam aos seus trabalhos. O que é que pensa acerca da atividade hospitalária exercida pelo Corpo de Voluntários das Nossas Ordens no Santuário de Fátima, ao acolhimento de peregrinos? É um ato de assistência, um ato caritativo particularmente feliz porque o facto de haver milhares e milhares de portugueses que vêm do país todo a pé para prestar uma homenagem à Nossa Senhora ou para cumprir alguma promessa é muito, muito importante para a vida espiritual em Portugal. Sua majestade, o rei Humberto, foi ele também um peregrino da Nossa Senhora de Fátima. Na maior capela bizantina de Portugal, no Exército Azul, o rei esteve diversas vezes presente em cerimónias religiosas, existindo grande amizade com o norte-americano fundador desta instituição católica. Continuando em Fátima, de seguida iremos mostrar imagens da Casa de São Miguel, sede das obras hospitalárias de São Maurício e São Lázaro em Portugal. A Casa Real de Sabóia está intimamente ligada à história do culto das relíquias, começando com uma relíquia insigne que é o Santo Sudário de Cristo, que antigamente era venerado no Oriente como sendo o véu de Verónica ou o Mandílion. Mais tarde, depois da doação da família de Charnet à Casa Real de Sabóia, aos Ducos de Sabóia, passou para Primeiro-Chamberi, onde os Ducos da Casa de Sabóia construíram a sua Sente Chapéu, o ex-libris dos relicários desse tempo. Mais tarde, as relíquias foram transportadas e propriamente o próprio Sudário para a cidade capital de Turim. Isto no tempo de São Carlos. São Carlos, que era arcebispo de Milão, já estava idoso e o Duque de Sabóia, para prevenir que ele fizesse a longa viagem de Milão até a Chambé-Chamberi para venerar o Santo Sudário, deslocou o Santo Sudário a Turim. Aí, o Santo Sudário ficou em Turim. Jamais voltou para Chambéry e Turim tornou-se a capital realmente do Ducado e mais tarde do reino da Casa de Sabóia. A pintura de El Greco na capela privativa do Real Palácio da Ajuda representando a Santa Face de Cristo alusiva ao Santo Sudário a peça arqueológica por excelência do cristianismo que foi durante 600 anos pertença da família Sabóia e que foi a partir da Duquesa Dona Isabel filha de Dom Manuel I objeto de culto público em Portugal. Curioso é que o nome Emmanuel ou Manuel começa a ser utilizado pelos chefes da Casa Real em Batismo quando davam os nomes aos seus filhos precisamente depois da infanta Dona Beatriz filha de Dom Manuel I ter casado com o Duque de Sabóia. É a partir daí que com frequência e por ocasião dos matrimónios das princesas da Casa de Sabóia que se passava a mostrar a fazer a solene ostentação da Relíquia do Santo Sudário. Em Lisboa em pleno Chiado encontra-se a sede espiritual das ordens italianas da Casa de Sabóia na Igreja de Nossa Senhora do Loureto onde Sua Majestade o Rei Humberto assistia à Santa Missa. No Centro Histórico do Porto encontra-se a Igreja de São José das Taipas que alberga a delegação norte das ordens dinásticas da Casa Real de Sabóia desde 2014. do Porto do Porto do Porto